Bom dia, gente, bom? Tamo aqui, Minecraft Super, e eu tenho uma espada diametista. Mas, não satisfeito, eu fiz mais uma espada diametista. E o motivo é simples. Hoje nós vamos fazer uma mega farm de XP ultra roubada e possivelmente ilegal no Minecraft. E eu quero encantar um montão a minha espada e poder comparar uma versão fraca com uma versão forte dela. E também apostei a alugar minha farm de XP pra qualquer um que quiser usar, né? Porque, querendo ou não, nós ganhamos dinheirinho daí, né? Porém, como vocês sabem, lá, JPVP é o cara da espada. E como eu tô fazendo várias espadas em todos os episódios, no último ficou faltando fazer mais uma pra nossa coleção. Ô, parceirinho, você tem 5 esmeraldas pra dar pro seu parceirão? Tá. Tamo junto, parceirinho. Tamo junto, meu. Eu tinha 2 packs de esmeralda, mas roubaram tudo que eu tinha. Foi o Klaus? Por isso que ele tinha esmeralda pronto? Bom, espero que não, mas por agora, vamos voltar pra vila. Ah, não, eu tenho 16 aqui, ó. Achei. Mas eu tinha mais de 1 pack, então roubaram sim. Agora é só ir pra cá e segue reto toda a vida. Aqui, ó, achei o bonito. Ele não liberou as trocas ainda, mas tem um motivo pra isso. Pra quem não sabe, eu quero concha de náutilos e ele vende algumas. Mas ele não liberou a troca por causa que, por mais que tenha passado várias horas da vida real, ninguém tava aqui perto. E se não tem ninguém aqui perto, ele não trabalha. Então, vá dormir pra trabalhar, moço. Pronto, tá de dia, agora eu só espero ele trabalhar. Aqui, moço. Aqui, moço. Prontinho, 4 conchas de náutilos. Agora, a gente volta pra casa num passe de mágica. Faz um bloquinho de diamante, faz um conduíte e a espada de guarda. Prontinho. Pra você que não sabe, a gente tá numa saga pra fazer todas as espadas do modpack. E essa foi uma que a gente fez num episódio anterior pra vender pra uma pessoa. E agora a gente fez uma versão nossa pra guardar no nosso futuro Museu das Espadas. Então, você que tá perdendo aí os vídeos, já se inscreve. Clica aqui pra se inscrever agora. E aqui na descrição vai ter a playlist pra você ver a série em todos os episódios, fechou? Não perde nenhum, faz maratona. E essa é a primeira vez que eu vou gravar e só tenho eu no servidor. Significa que eu posso roubar o pessoal? A real é que, como a gente pretende fazer uma mega farm de XP, eu preciso ter uma mesa de encantamentos, porque eu quero encantar a minha espada. E pra isso, eu preciso de um item muito importante, que eu já devia ter faz muito tempo. O problema é que eu não tô achando ele aqui. Opa, boa tarde. Pra fazer mesa de encantamentos, a gente precisa de muitas canas de açúcar. E eu tenho uma ideia de como conseguir mais. Eu só não sei se vai funcionar, né? Porque não sabe, esse item na minha mão é uma garrafa do tempo. E eu tenho guardado nela mais de 11 horas. Então, eu tô acelerando essa cana de açúcar em 256 vezes. Tá, cresceu uma vez. Vamos ver se cresce mais. Mais uma vez, boa. Mais uma vez. E parou. É, não valeu a pena. Definitivamente. Mas aqui tem várias outras canas de açúcar. Então, vamos aproveitar disso. E vamos pegar todas. E agora que nós temos 39, eu tenho um plano. Fica parado em algum lugar que eu plantar. Porém, aqui onde eu tô, só tem calcita em volta. Mas, na casa do meu amigo Klaus, é um rio. Pronto. Eu fiz questão de plantar em só lugares que não tinha nada pra não quebrar nenhum matinho da casa dele. Agora volta pra nossa. Dorme. Volta pra cá. E enquanto tudo vai crescendo, eu aproveito pra ver se eu acho algum item que faz acelerar as plantações. A real é o que eu achei. É uma Vitória Régia enfeitiçada. O problema é que pra fazer ela, pra usar a Vitória Régia e esses itens estranhos. Então, acho que eu vou ter que esperar mesmo. Cresce aí, galera. Nossa, pior que não cresceu nenhuma até agora, hein. Opa, acho que achei algo. Calma. Tá, primeiro eu pego todas as canas de volta. Nossa, isso aqui vai dar bom demais. Eu plantei todas as toas. Mais ou menos. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não ia ter tido a ideia. Então, valeu a pena. Volto pra minha casita. E agora a gente vai até o bioma de terracota. E lá vai ter a solução pra tudo. Aqui as coisas é bem tranquila. A gente só tem que pegar a terracota. Nada mais do que isso. Pronto, 60. Agora a gente pega algumas argilas bonitinhas aqui. Eita, calma, tá andando muito rápido. Agora a gente pega essas argilas e esquenta. Só que tá meio devagar, né. Melhorou, né. Fazemos alguns potinhos. E neles a gente coloca terracota e o potinho de argila. Fazendo o pote de botânia. Coloca em todas elas areia e em cima cana de açúcar. E como vocês vão vendo, as canas de açúcar vão crescendo bem rápido. Isso é muito roubado, sério. Ó, como vocês podem ver ali na barra de progressão, já tá na metade. Não passou quase nada de tempo. Prontinho, bem rápido, né. Agora eu clico com o botão direito e já coletei. Eu não sei quantas canas que foi, na real. Pera aí. Uma. Mas é uma muito rápido. Porque, ó, já cresceu tudo. E já começou a crescer de novo. 24 horas por dia. E se eu quiser muito... Ó, isso que é velocidade, cara. Ó, as outras estão crescendo. Eu tô colhendo isso aqui sem parar. Enquanto tá acelerado, eu tô pegando várias aqui, ó. Foi. Agora, o nosso novo problema é couro. Acho que tá na hora de usar a nossa espada. Pra nossa sorte, o nosso mano Alex entrou no servidor. E ele tá fazendo a casa dele. Olha que da hora. Opa, meu filho, bom? Opa, cabeça de ET, tudo bom? Ah, mó bonitinho, meu chapéu. Vai, com tua história. Isso aí tá na minha cidade, tudo aí, viu? Sérião? É, porque eu moro na cidade de ET, né? Eita. Você mora em Virgínia? Varginha? É, Varginha. Agora acertei. Ó, Zé, por acaso você tem couro ou livro pra vender? Tenho, aqui ó. Se você abrir esse baú aqui do lado da fornalha. Olha aqui, ó. Abre isso aqui. Uh, posso pegar pra mim tudo? Não, não. Pera aí, pera aí. Do livro você pode pegar a metade. Tá, 17 livros e os couro. O couro... Pode pegar os couro tudo. O couro pode pegar tudo, não volta. Nossa, quanto que você quer nessa situação aí? Hum... Tá, o que a gente pode fazer nisso daí? Como você já vendeu muitas coisas pra mim... Me dá cinco moedas daquela mais baratinha mesmo. Tem sete pratos, aquela outra. Cinco reais, cinco reais? É, cinco reaisinho. Deixa eu ver se tem uns trocados aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Aê, vou te dar uma dica. Sabe aquela casa antiga que eu ficava? Hã? Eu tenho uma fazenda grandona lá. Se você quiser, você pode ir lá e pegar couro e ir lá. Mas daí, pode passar o vapo em tudo ou tem que deixar tudo? Não, não, não. Deixa pelo menos duas, mas você pode pegar lá à vontade. Não tem que pagar nada. Então, vamos lá agora, então, já. Nossa, obrigado demais, viu? Pera aí. Até fazer aqui, ó, uns animes que eu sei que você gosta. Aqui, ó, tamo junto, viu? Tchau, vai lá. Ah, bem aqui, na casa antiga do Alexei. Ô, isso aqui vai facilitar demais. E a parte boa que dá pra testar o dano em área da nossa espada. Ô, ele facilitou muito. Óbvio. Caraca. Aqui, ó. Toma. Ô, meus quatro baús já lotou. Toda hora tô sem espaço. Tô começando a achar que eu vou ter que fazer uma base pra mim. Mas a parte boa é que o nosso mano Alexei nos ajudou. E agora, nós temos um montão de livro. Que dá pra fazer exatamente 14 estantes. Então agora, a gente só precisa pegar bastante madeira e a gente vai poder fazer finalmente a mesa de encantamentos. Pô, GG, né? Deixa eu aproveitar essas árvores de pinheiro aqui que é gigantesca e fácil de quebrar. Vamos pegar delas. E uma coisa muito legal do Minecraft Super é que sempre que a gente quebra uma árvore, as folhas delas somem rapidinho. Aí é bem fácil pra replantar as árvores. Prontinho. Agora a gente transforma tudo em mesa de encantamento. Quer dizer, estante, né? Falei errado. E já que a nossa casa tá pouco bagunçada, eu vou fazer questão de piorar tudo. O meu plano é ficar bem feio pra eu me sentir obrigado a fazer uma base logo. Aliás, comentem ideias de base. O que vocês acham que pode ser legal? Eu tenho uma em mente, mas eu queria saber o que vocês estão pensando também. Tá. Eu acho que isso aqui já deve ser nível 30. Pega dois diamantes, um livro. Obsidiana. Eu não tenho obsidiana. Agora faz a mesa de encantamentos. E vamos ver se ela tá nível 30. Não? Agora faz mais quatro livros, que vai virar duas estantes. Uma aqui e a outra aqui. Agora é nível 30, né? Boa! O único problema é que a gente não tem nível 30. E agora que entra a nossa farm de XP. E pode ter certeza, é mais fácil do que a gente imagina. O primeiro passo é a gente fazer uma pequena tinta de diamante, porque a minha tá pra quebrar. Tá. E agora nessa caverna, a gente tem um único objetivo. Nada, porque a caverna acabou, na real. Certo. Tô achando outra caverna aqui, eu tô explorando ela, mas até agora nada. Mano, o que que é isso? Uh, achamos. É, não foi o suficiente. Umas esmeraldinhas que vai ajudar também. E agora estamos aqui no bioma estranho. É, esse é o nome do bioma. Bioma estranho. Aquilo passa de uma caverna gigante e sem nada de útil. A parte boa é que essa espada de ametite é bem forte. Tem vários mobs que eu tô conseguindo derrotar numa só. Valeu! Uma da espada. Uh, boa, chamo! Deixa eu aproveitar que já tô aqui, dar uma última olhadinha, né? Mas aparentemente não tem mais nada de útil nesta caverna. Que bloco é esse? Limestone. E aqui é um bioma de Skook. Mas ainda não tá na nossa hora de explorar aqui. Então, vamos simplesmente pra casa. E agora é bem simples. Lembra aquelas duas esmeraldas que a gente pegou? Com ela, a gente faz um graveto. Com o lápis lazuli, a gente vai fazer dois blocos. E com esses dois blocos e o graveto, a gente faz a espada de lápis lazuli. E ela é uma espada bem legal, na realidade. A parte mais especial dessa espada é quando a gente bate em alguém com ela. Aí, ó. Ai, ai! O que que é isso? Por que você tá me batendo de graça? Bate em mim, pra você ver. Eu escutei um XP. Aham. O que que é isso? Toda vez... Calma aí, vai me matar. Toda vez que eu bato em alguém com essa espada, eu ganho experiência. Da hora, né? Deixa eu... Mas eu não ganhei, não. Bate em mim. Deixa eu ver. Nossa, ninguém... Dois gominhos aqui, eu também? Eu também ganhei. Nossa, você fica batendo pequenininho. Continua, continua. Você pode morrer a vida, hein? Beleza. Eu tô nível 29. Eu também tô 29. Pera aí, calma. Curei. Caraca, que roubado. Eu tô quase em 30, mano. Ah, só que só tem um probleminha essa espada, cara. Ela quebra rápido. A durabilidade dela é horrível. Mas... Eu posso colocar um inquebrável? Eu tenho uma solução mais legal. Você tem, por acaso, um bloco de trigo aí? Tenho. Não, um bloco não, mas eu tenho trigo. Vamos fazer bloco de trigo. Vamos, aqui. Eu faço aqui pra você, cara. Tá aqui na minha mão já. Toma, toma. Tá prontinho aqui já, tá? Tá. Agora a gente precisa de um stand de armadura. Você consegue fazer um? Consegui, consigo, consigo. Pera aí. Ok, 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 ok. Gente, vou mostrar pra vocês o bug que eu conheço junto com o Alexei. Porque ele não conhece isso, então pra ele vai ser uma surpresa. Eu quero ver a reação dele. Ah, mas aí que faltou pedra. Ok, ok, ok. Que que é isso, cara? Viciou em acelerar o tempo das máquinas? Viciei, é bom demais, velho. Aí, pronto. Foi? Foi, foi. Manda pra cá. Aí, toma. Agora, simplesmente pegando o stand de armadura e colocando em cima bloquinho de trigo, a gente tem um alvo, o dummy, né? Esse aí se conhece, né? Conheço, conheço. Até quando fiz ele ainda não. É, ele funciona assim. Toda vez que a gente bater, ele mostra quanto de dano que a gente tá dando. Ó, sua espada tá dando 10 e a minha tá dando 20. Mas, o que você nunca percebeu é, se você bate com a sua espada, não gasta durabilidade. Peraí, então quer dizer que isso é uma forma infinita de XP? Mentira. E aí? E aí? Olha a espézinha saindo. Olha a espézinha saindo. Rapaz, eu também tô ganhando. Você tá ganhando de pé também? Eu também tô ganhando. Eu também tô ganhando. Tá indo infinita. E a durabilidade não desce, Alexei. Olha isso, eu tô com 30. E tá com 30 também? 31. Ô, mas você pegou tudo na espézinha, eu vou ficar aqui, quero pegar minha espézinha. Aí, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou passar aqui agora. Pega aí. Mano, muito bom, né? Fala tu. Que negócio quebrado que é esse, véi? Posso usar também? Claro que pode, claro que pode. Eu vou formar a espézinha depois eu te empresto, tá bom? Tá bom, tá bom, beleza. Eu só queria te mostrar a minha espada, meu. Da hora, né? Da hora demais, véi. Eu vou querer alugar isso aí depois, achei muito roubado. Ah, fechou, fechou o alugou baratinho. Agora eu vou encantar minha espada, que eu fiz pra tudo isso, tudo isso pra encantar minha espada, acredita? Vai lá, então, se der certo, você me fala. É nóis, fica bem. Falou. Não, e como vocês viram, é muito doido. O Alex me amou e eu amei demais, porque agora eu posso finalmente encantar minha espada. Ó, eu tô com um encantamento chamado Slayer 4, que ele aumenta o dano contra monstros. Não, mas eu encantei a espada errada, né? Eu sou meio burro, né? Pior que eu encantei a espada errada, gente. Não tem problema, não tem problema. Era pra ter encantado a outra, mas eu ia fazer o quê, né? Mas agora eu já tô nível 30, porque eu tenho XP infinita pra formar a vontade. E agora eu já posso encantar essa outra espada. E se eu não gostar do encantamento que vier, eu simplesmente faço um rebolo, tiro o encantamento, encanto de novo. E... Veio bom, mas veio fraco. Então, tira de novo, não tem problema. Porque sempre que faltar XP, a gente vem aqui na nossa farm infinita. Agora já veio o melhor. Vamos ver quanto de dano tá dando. 22, ó. Já tá melhorando. Uh, agora veio algo bom. Meu inquebrável 3. E minha espada se estraga muito rápido, então eu vou querer esse. E agora é fácil. Só ficar farmando a XP aqui e não ter erro, não. E pronto. Uh, peguei um encantamento que faz aumentar o dano em mobs de Skook. A questão é... Agora posso ficar o dia inteiro encantando tanto ela quanto qualquer item que eu quiser. Porque XP não é mais um problema. E também a gente pode alugar essa espada e ficar rico. GG. GG. Tchau. Tchau.